O poder de compra do salário mínimo em janeiro de 2015 é o maior dos últimos 50 anos. É o que mostra o relatório divulgado hoje pelo Banco Central. O repórter Leonardo Meira tem mais informações. As ruas da 25 de março são uma verdadeira vitrine a céu aberto. É aqui que Dona América busca material para artesanato. Eu busco todo tipo de material para costura, para bordado, certo? Para trabalhos manuais. O poder de compra do salário mínimo de R$ 788,00 em janeiro de 2015 é o maior dos últimos 50 anos. Segundo o Banco Central, isso se deve à política de valorização do mínimo, que desde 2003 teve crescimento de 75%, descontada a inflação do período. O relatório do Banco Central mostra ainda que o maior crescimento na renda foi para aqueles que ganham um salário mínimo por mês. Com mais renda, aumentou o poder de compra do trabalhador, ou seja, mais dinheiro para os gastos do dia a dia. É intuitivo pensar que o aumento do salário mínimo tem influência também no reajuste de outras faixas de renda. Então o que o trabalho procurou no primeiro momento foi buscar essas, o que a gente chama de elasticidades, essa influência. E ela é maior quanto menor a faixa de renda, o que é também muito intuitivo. É uma pessoa que ganha dois salários, três salários, deve ter seus reajustes mais influenciados pelo aumento do salário mínimo do que quem ganha dez salários. A região nordeste, que possui maior número de trabalhadores que ganham essa faixa de salário, foi onde o rendimento do trabalhador teve a maior elevação, 5,1%, seguido de 4,3% no centro-oeste, 3,7% no norte, 3,5% no sul e 3,1% no sudeste. E aí